Tu é zero caloria, me abre o apetite Só de te olhar eu sinto fome Chamo pra dançar e tô aceito No pé de serra a gente se come Pimenta, malagueta, o coração bate Olha que eu tô de dieta Mas tu é light Olha que eu tô de dieta Mas tu é zero caloria, me abre o apetite Só de te olhar eu sinto fome Chamo pra dançar e tô aceito No pé de serra a gente se come Pimenta, malagueta, o coração bate Olha que eu tô de dieta Mas tu é light Olha que eu tô de dieta Pimenta, mas tu é passo leve de guiar Tu é brosa boa pra curtir Tu é moça feita pra casar Eu como é quando dá na avenida É doido, mas eu posso abusar Da sua entrada O prato principal, sem medo porque tu Não tem colesterol, sem medo porque tu O prato principal, sem medo porque tu não tem o amor É doido, mas eu posso abusar Da sua entrada